Música Chove lá fora e eu não tenho mais você Quanta vontade de te ver Saudade é a tempestade que fecha o verão É o último suspiro da paixão Mas hoje eu sei Que volta sempre o sol E o escuro da noite vai clarear E anuncia um novo amor O tempo passa E com ele passa a dor Pois tudo passa até o amor Na companhia de mão livre o violão Vão vivendo como a minha solidão Mas hoje eu sei Que volta sempre o sol E o escuro da noite vai clarear E anuncia um novo amor E o escuro da noite vai clarear E agora eu sei Que volta sempre peça E agora eu sei Que volta até o sol